MÚSICA 在我们的有机的茶园里面 你看除了我们可以享用到 这么变化分数的茶园之外 我们也可以照顾到生活在这个环境的 所有的昆草 然后动物 植物 友情众生 我们这个茶是真的很诚实的 就是没有用农药化学肥料 对 所以叫诚实的茶 陈明峻的家乡松柏岭位在八卦山脉最南端 茶园分布在海拔200至400公尺之间的台地 身为制茶师家第三代的他 从小就跟着父母身旁学习制茶技术 退伍后回到农村接下父亲的衣钵 真心从事种茶 制茶的工作 南投虽然是台湾重要的茶区 但遇到市场上屡屡炒作高三茶的行情 在家乡的整体制茶业走下坡之际 陈明峻却在家人及邻居不看好的情况下 选择转型风险高收入不稳定的有机茶进行栽种 灌行农法的茶我已经做了之前就做了快20年了 那每次都是 我们就来看我们现在风险天气 我们今天风险天气感官真好 虽然分量有很多但是都薄薄了而已 我们太阳光光已经落年 所以我们的分慢慢在开 我们天气非常清非常好 今天去的是秦多云 风险是南风 风险是四季 逢应是秀应 让人建讨不错 差不多在13公里左右 风险天气温是26度 海水温是30度 这是我们目前风险天气 很好 我们现在就来看大英伦的卫星定位 我们现在看大英伦的卫星定位 我们现在先来看新卫党 来 平原这桌素宜 是北约 现在是23度 3分 来 我们新卫党 激发的卫党 为我们在学院 用厝度 更差小看一下 来 地区 对非 차�党 现在是18109050分 售 oui 为我们在学院 101010050分 说 为我们新卫党 为他们更差小看 O que é o momento? O momento é 6.4 O que o momento é o 6.8 O que é o 20. Ação com a gente o momento O momento Ação com o nosso Canto, Ação com o nosso Ação Vamos ver a gente E aí Para ver a melhorada. 01895. 01895. Aqui é uma carta para a senhora. A hora de ver que tem uma senhoraquilla maratória. Você vê a senhoraquilla maratória. A primeira senhoraquilla maratória. 01895. Fiqueем!!! Aqui na região sobre os carros de carros. Boa pra ver! De novo, pede só um filho aqui que o que se achou. Olha a primeira e de novo. 018Q43 018Q43 Aqui em cima, com quem ele te lembro ali com Deus. Para que o que se achou, olha a todos. Olha a segunda e de novo. 018Q44 018Q44 Aqui dentro tem um ditudo. Aqui eu tenho uma pete de japonês. Aqui eu tenho um ditudo. Aqui você tem uma pete de japonês. Aqui você tem uma pete de japonês. Vamos ver e pete de japonês. Aqui tem um ditudo. Aqui tem um ditudo. Cone dread. 631 001 631 Isso é um bom de gente. Aqui, vamos ver o primeiro. Aqui vamos ver Onde está o que? 001 715 001 715 São um bom de gente. Aqui vamos ver o primeiro. É um bom de gente. vamos ver estamos aqui o segundo fase tem 1つ de venta بá 6.35 6.35 vamos ouvir a skal tearing it myself vamos ouvir vamos ver o segundo fase tem omom omom 6.35 normal b Colombia 6.35 vamos ouvir a skalpping Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Põe um segundo E 146 Jauh 31 Buaxbo Ele for bueno Jauh 31 E 147 Jauh 31 E 247 E 147 66500 Aqui caixa para vocês aqui em bankruptcy,children deças com sol andas ENS Mbom the damn recruits in difference Aqui em downtown bap! neighborhood Hill bap! bap! bap schon! Bonjouri ahu Determine vai com vocês Aqui emêtre que sobrando Aqui em northern fall walls bap! 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 beni! bap! 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 R$0, R$0, R$0. R$0. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Aqui vamos ver o primeiro ponto, 016 ... 576 ... 016 ... 576 ... Aqui vamos ver o primeiro ponto, angem umEm Solid, aqui vamos ver o primeiro. Aqui vamos ver o segundo ponto, 016 ... 570 ... 016 ... 570 ... A posterior parte também tem o Chão de Cássia encontrada. Tem um Chão de Cássia encontrada. Isso é muito tranquilo. Olha só, aqui. Nesse lado, desde o Chão de Cássia encontrada o Chão. O Chão 16 Kho 73. O Chão 16 Kho 73. E o! Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Olha só a semana que acontece. 016-572 016-572 Ainda aqui também tem um cadeir Tô aqui? Quê te ver a ideia? Isso é uma boa ideia A gente se chama Se alguém que tem um dos tempos Ou tipo Quê te ver a ideia? Quê te ver a ideia? Quê te ver a ideia? 021-773 0217.73 estão quieren ver aqui embaixo também tem que chamelecione são eles, aqui então vamos lá 0217.70 0217.70 aqui embaixo também tem que chamelecione aqui estão eles, até onde Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 vamos lá! estamos aqui, vamos lá! os vejícios, vamos lá! Agora nós vamos falar como o mesmo, O mesmo queimang nós teve tempo... Então aqui eu posso testar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu soubesse? Tudo bem, eu soubesse para nós para o tempo de 6.30 minutos para o tempo. Para nós, nós vamos para o time de futebol para os dois, com os dois, todos nos vamos para o time de futebol mas o tempo, é um grande futebol para o time de futebol. Mas vamos para o time de futebol para o time de futebol e também tem um Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. é uma passagem de nossa faixa. Que nós vamos dar uma oportunidade e da vida depois. O senhor disse, hoje na região, bastante grande, mas não é um pouco. Agora o tempo em um pouco mais legal. Vamos ao nosso barco de limão, mas lá no meio que o marco. Ainda muito mais bem. Muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos a ir planeando... Vamos a ter o tempo de 3 minutos. O dia é que o dia é o tempo lento de venturas, O tempo de venturas é outro tempo. O tempo de venturas também vai ir alito de venturas, Daqui do venturas é o tempo que está sendo feito de venturas. Porque o dia é verão, Porque o dia é um tempo mais um pouco. Mas hoje não tem um dito, não tem um dito, não tem um dito. Quando tem um dito, é um de 155 milhão, e um de 117 milhão, Bom dia, vamos lá. 호alão é o único que bateu 정ido Bom que foram lá Bem, com a gente é tão útil, quando adiós de cada dia13-14 mil Effectiva. A perseverança de uma hora de 15 minutos. Nós vamos estar hoje com a nossa família. O próximo objetivo é chegar a gente. Obrigado, obrigado! T dehydratedm vezes, não há tempo de conservação. Mas há um tempo de transformação de comandes e e-mails, para sempre poder transformar essa torre de 2020. Tem tempo de 30 minutos. O evento de PGAN ARAVED é tomada a nossa proposta de triunfal. A partir de este evento de PGAN ARAVED, tem uma boa loja de ação. 希望 que a gente possa fazer isso, bem a nossa equipe, e continuar a fazer o nosso ano. E aí Tanto porque ele sentiu. Para ser uma morts, para ser com queias são ... ực Ravenvale. Porque o povo de português Porque o povo de português O povo de português Muito rápido Todos os países de português Todos os saibidos Como a gente está lá Muito rápido Não está lá em português Novo de português Não é um dos português Mas hoje é um dos português essa é a gente que nós vamos proibitarmos hoje em dia foi tão bem é triste o que hoje em dia pode fazer com a gente que eu vou proibitarmos com a equipe do número, grande a equipe tem tanto que com a equipe do grupo é a equipe do grupo as mulheres, do os jovens da 밝inha. Eu sou todos os jovens nosados. Eu sou que é muito assim, e vamos… para os porto, hoje em dia, que seja uma vida em porto, mas sempre que vamos a mostrar que estamos aqui. Vamos dizer assim, vamos fazer o nosso caminho. As a gente vai lá, vai lá nos vós. O que é a gente que está aqui, é a gente que está aqui. Mas a gente vai lá no final, não pode ir lá no final. Porque a gente vai lá no final. A gente vai lá no final. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é o nosso país que está aí? Número que está a demonstração. Onde é o nosso país? Onde é que está a fazer a来ção? Então, como é que é o país que está indo a ir à noite? Para que o país que está aí? Aqui temos a Correura de Vila. Onde é o país que está? Onde é o país que está em uma cidade? E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Atenção Tchau, tchau 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 Vamos lá. Vou colocar a panela e fechou. Vou pegar um pouco de um pouco. Vou pegar um pouco de um pouco. Um pouco de um pouco. Vou pegar um pouco de um pouco. Vou pegar um pouco de2018. Vou pegar um pouco de um pouco건deux. Vamos ver melhor. Beleza! Eu tenho um ano de 50 anos, eu fui no Brasil, eu fui no Brasil, e o Brasil, eu fui no Brasil, e eu fui no Brasil, eu fui no Brasil. Para nós, nós temos aqui, no Goiom, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, aqui, nós vamos ver aqui, aqui, não vamos lá, aqui não vamos lá. Aqui Goiom, no Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A E CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL SILVER YEN A CIDADE NO BRASIL a gente se prepara para onde usamos angumura Aqui a gente aqui 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 O que você tem que tirar? Aqui está. Aqui está. Ó, aqui está. Aqui está bem. Aqui está bem, vamos lá. Aqui está o momento. Aqui está a mais. Aqui está o momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 19 anos. 25 anos. É o nosso dia brasileiro. Os nascidos para o margarão. O maior dos. Para o nosso país, Vocês são chamados? Como vovoo? Como vovoo? Para jejum personens Aqui em casa Eu quero rec Dou um socorro Um pouco sem pouca Um pouco sem pouca Um pouco de pouca Wow Apeno 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 dein PDT 25 anos de 25 anos. Eu sou o Sint-Galã-Ku-lã, e que a gente não pode até lá, a cidade vai estar lá. Para nós, vamos fazer esse... Goi-Ou-Nin-Mu, Goi-Ou-Nin-Mu, para nós aqui. Para nós, vamos lá, para nós, vamos lá, para nós não se assustou. Não se assustou. Goi-Ou-Nin-Mu. E aí 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 E aí